Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Dora e vou estar trazendo hoje aqui no meu canal Dora de Souza Crochê o passo a passo desse lindo cestinho quadrado com fundo aqui em MDF. E ele mede aqui 10 por 10 de diâmetro. Ele ficou bem bonito e faz parte aqui de um kit de higiene, um kit infantil. Fiz esse aqui para menino e vou deixar aqui no final do meu vídeo um outro kit que fiz para meninas. A única diferença é que o cestinho do feminino, ele é redondo e esse daqui eu fiz quadrado. Então, aqui no meu canal já tem o passo a passo da cesta. Essa cesta aqui retangular, vou mostrar pra vocês. Bem direitinho aqui, ó. Então, já tem aqui no meu canal o passo a passo dessa cestinha. Ela mede 31 por 18, um tamanho aqui bem legal, ó. Gostei muito aqui dessa cestinha e vou deixar o link aqui abaixo do meu vídeo. Pra vocês, se quiserem fazer aqui o kit completo, tá bom? Então, na aulinha de hoje, eu vou ensinar aqui o modelinho do cestinho quadrado. Então, é isso. Vamos, então, à nossa aulinha de hoje. Pronto, pessoal. Então, vamos fazer esse cestinho aqui quadrado, né? Com a base em MDF. Lembrando que aqui mede 10 centímetros, 10 por 10, tá bom? E vamos iniciar, então, fazendo aqui o nosso cestinho. Pronto, pessoal. Então, vou iniciar aqui com esse fio amarelo. Eu vou introduzir aqui, ó, é o meu fio em qualquer um desses buraquinhos. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, por baixo. Vou laçar aqui o meu fio, vou introduzir aqui, ó, por dentro do buraquinho. Então, deixo aqui esse fio, ó, pra mim fazer aqui o arremate. Eu coloco o fio, ó, por cima do fio que eu vou trabalhar. Aqui já vai fazendo o arremate desse fio, ó. Dou uma alongadinha aqui no meu fio e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Não aperta aí o ponto pra não ficar difícil da gente trabalhar quando vir fazendo a segunda carreira, tá bom? Venho aqui, ó, por baixo, laço o meu fio aqui em cima, puxo aqui pra baixo, ó, desta forma. Só arrumar aqui pra ficar bom pra vocês verem. Ó, e o fio já tá ficando arrematado, ó, por baixo. Fica bem seguro aqui, né, pois a gente não vai tá dando nó. Ó. Olha, pessoal, no fio, quando a gente tá trabalhando o fio de malha, não é interessante você pegar na agulha assim, ó. Dessa forma, como a gente trabalha com o fio mais fino. Aconselho você estar pegando assim, ó. Fica melhor de você trabalhar, ó. Dessa forma. Vai passando o fio. Essa primeira volta, ela dá um pouquinho de trabalho, pois como o fundo é em MDF, né? E aqui no cantinho, eu vou colocar dois pontos baixos, mas vocês vejam aí, se o fio de vocês forem de uma espessura menor, é, vocês vão estar colocando, né, dois pontos aqui no canto, mas se ele já for mais grossinho, vocês vejam aí, se tem necessidade de pôr dois pontos aqui, pra fazer aqui o cantinho. Então, aqui, ó, eu deixo esse pra ficar aqui desse lado. Venho aqui, ó, com a agulha, puxo o fio, dá pra passar aí, ó, com jeitinho, pra fazer aí dois pontos. Tem fios, né, que se for bem fino a espessura, talvez sejam necessário três pontos. Esse aqui com dois pontos já é suficiente, tá bom? E continuo, ó, fazendo aqui os meus pontos normal, colocando aqui, ó, laço o fio e fecho aqui o ponto baixo. Aqui eu vou puxando pra ficar bem escondido. Ficando assim, ó, depois a gente, ó, arruma pra ficar bem levantado. Levantadinho aqui, ó, pra ir pegando forma, né, forma quadrada. Vou fazer assim por toda a volta. Você que já assistiu o meu vídeo, né, ensinando aí o cesto retangular, é da mesma maneira. Certo? Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você procurar, que você irá ser, irá assistir, será direcionado, né, pra o vídeo. Ó, já ia pulando aqui. Aqui é dois pontos. Então, prestem atenção aí, pra não esquecer nenhum pontinho aí nos cantos, viu? Pra ficar uniforme aí os pontos. Não dá diferença aí no trabalho de vocês. Então, eu vou fazer, ó, por todas as laterais. Tá bom? Vocês vão fazendo aí o de vocês e eu retorno pra fechar a carreira. Pronto, já fiz aqui a minha volta, ó, como tá ficando aqui a nossa base. Venho fechar aqui o último pontinho aqui com vocês. Aqui eu dou uma alongada no meu fio. Venho aqui, ó, pegando aqui nesse pontinho, ó. Não nessas correntinhas, na primeira corrente. Pego aqui o meu fio, ó, com a mão, vou ajeitando pra levar aqui pra trás. Ficando assim. Vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha. Ó. Na primeira correntinha que a gente iniciou, coloco aqui, ó, por baixo dessa alcinha. Vejam bem. Pra não restar nenhuma dúvida. Coloca aqui a alcinha, ó, na minha agulha. E agora, é só laçar o fio, puxá-lo aqui pra frente. Ele vai sair aqui, ó, no centro do ponto baixo. Depois, a gente vai trabalhar pontos baixos centrado. Esse ponto é bem bonito, dá um... Fica aí um trabalhado bem bacana. Então, agora, a gente vai dar sequência, né, aqui os pontos baixos centrado. Não aperta muito o ponto. Dá uma alongadinha aqui, ó, na alcinha. Ah, pessoal, desculpa. Vou desmanchar, certo? Pois aqui, eu já tenho que fazer a troca da agulha. Essa agulha aqui é a ideal pra trabalhar com esse fio, a agulha de número oito, certo? A gente trabalha com a agulha de... É uma espessura menor apenas pra passar o fio aqui, ó, pelos buraquinhos. Mas agora, a gente já vai trabalhar com a agulha própria, né, pro fio de malha. Então, ó, fazendo novamente os pontos baixos centrado. Deixa o menor levantar assim pra vocês verem. Pronto, eu vou dar sequência aqui a essa carreira. Eu retorno pra fazer o fechamento aqui com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, ó, finalizando aqui a nossa segunda volta. Vim finalizar aqui com vocês. Fazer aqui o nosso último pontinho baixo. Dou uma alongada aqui no meu fio. Tiro da agulha. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto. Passo, né, a agulha saindo de dentro pra fora. Puxo aqui a minha alcinha. Ajudando aí com os dedos. Tiro aqui a minha agulha da alcinha. Venho aqui, ó, pelo lado de fora. Introduzo na primeira correntinha. Ó, ela tem que sair aqui, ó, dentro. Por baixo aqui, ó, dessa correntinha que fica, né, nos pontos baixos. Coloco novamente a alcinha aqui na agulha. Pego meu fio. Passo por dentro da alcinha, ó. Levo aqui pro lado de fora. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou dar sequência a essa carreira da mesma forma. Vou fazer aqui essa segunda carreira. Terceira, né, já. Vou fazer essa daqui, vou fazer mais uma com esse fio. Aí, eu retorno pra mim fazer o arremate. Ó, pra poder fazer essa troca de linha. Se vocês forem fazer, é, com uma da mesma cor, não tem necessidade de você estar arrematando. Então, eu vou fazer aqui mais duas carreiras, né, com esse fio amarelo. Vou concluir essa volta. Faço mais uma e eu retorno pra fazer aqui a troca de linha, tá bom? Pronto, pessoal. Já fiz aqui, ó, todas as voltas que eu vou fazer com esse fio amarelo. Então, agora eu vou trabalhar a próxima carreira com esse, com outro fio, né? Esse fio aqui, ó, mais claro. Aqui eu já alongo meu fio. Pra poder estar fazendo aqui o arremate. Então, vejam aí. A gente vai fazer da seguinte forma. Venho aqui, ó, no espaço onde eu sempre estava fazendo a emenda. Laço meu fio. Ficando assim, ó. Venho aqui, ó, no meu último ponto baixo. Entro aqui, ó, no meio da correntinha. Laço meu fio. Passo por dentro aqui, ó, da correntinha. Pra ficar aqui um acabamento perfeito, ó. As correntes vão ficar todas iguais. Vou ir a... Pronto, aqui agora é só pegar esse fio. Eu peguei aqui a minha agulha mais fina, pra ficar mais fácil de eu fazer aqui esse arremate, ó. Pego aqui nessa alcinha, debaixo do ponto, onde está saindo aqui o meu fio. Vou passar aqui por baixo. Pra ficar aqui... Não puxa muito, ó, pra não ficar diferente aqui essa alcinha. E agora, é só conduzir aqui por baixo dos pontos. E... Está pronto aqui esse... Essa parte nessa cor, tá bom? Pronto. Então, agora vocês, se forem mudar de cor, vejam aí qual é a cor que vocês vão estar usando, né? Pode começar aí em qualquer um desses lados. Vou começar aqui nesse pontinho. Ó. Vejam se o pontinho tá ficando no meio, ó. O meio é... Ó. Deixa eu focar aqui, ó. Tem que tá por baixo aqui dessa alcinha e no meio do ponto. Tá bom? Pra ficar aí um trabalho bem bonito. Vou puxar o meu fio aqui pra frente. Deixo uma pontinha, né? Pra ir arrematando. Sempre eu faço assim, ó. Coloco aqui, ó, por cima. Gosto de colocar assim, por cima aqui do... Do fio que eu vou trabalhar, ó. Pra ficar bem arrematado aqui. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou conduzindo esse fio por toda a lateral. Fazendo os pontos baixos centrado. Esse fio é um pouquinho mais fino, pessoal. A espessura dele, ó. É... Fio de malhar assim, né? Às vezes, um é mais fino. E é a mesma marca, mas tem essa diferença. Mas não vai dar muita diferença, tá bom? Aqui é o meio. Aqui é o meio. Ó, sempre conduzindo o fio, né? É até esconder aí toda a pontinha. Então, eu vou dar sequência. Eu vou finalizar aqui essa carreira. É... Eu vou finalizar aqui esta carreira com esse fio. O passo a passo é o mesmo. Não tem necessidade de eu fazer até o final com vocês. Vou só mostrar, tá bom? Então, eu vou concluir aqui essa carreira. Eu arremato, já mostrei pra vocês como é que faz o arremato do fio. Aí, eu venho com esse fio aqui verde. Vou trabalhar duas carreiras. Quando eu finalizar aqui as duas carreiras com esse fio verde. É... Aí, eu venho pra mim fazer essa última voltinha aqui. Que é uma carreira de ponto baixíssimo. Tá bom? Então, vamos fazendo aí o de vocês. O passo a passo é o mesmo. E eu retorno pra gente finalizar aqui a nossa peça. Certo? Pronto, pessoal. Já terminei aqui, ó. Todas as voltas. Pra dar altura aqui o nosso cestinho, né? Finalizei aquela volta. Fiz mais duas carreiras aqui com o fio verde. E agora, eu vou fazer a emenda aqui com vocês. Ó. Venho aqui da mesma forma. Coloco aqui a minha agulha. Vou puxar o meu fio. Dá uma aumentadinha aqui na alcinha. É, a única diferença que tem aqui é que a gente não vai puxar o fio... É, aqui por dentro, né? Do ponto baixo. E sim, no espaço. Então, venho aqui, ó. No ponto... No último ponto que eu fiz, ó. Não vai ser nessa correntinha aqui. Vai ser nesse ponto aqui, ó. No espaço, ó. Vou introduzir aqui a minha agulha. Vou pegar aqui essa alcinha e vou levá-la aqui para frente. Ó. Vou levar a alcinha pra aqui pra frente. Ela vai sair aqui, ó. Nesse espaço entre um ponto e outro, ó. Não é no meio do ponto. É nesse espacinho aqui dessas alcinhas. Certo? E agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de acabamento, né? Colocando pontos baixíssimo. Então, do jeito que eu tô aqui, ó. Com essa alcinha, eu venho aqui no meu pontinho da frente. Laço o meu fio. Conduzo aqui pra frente, ó. Fico com duas alcinhas na agulha. E já passo por dentro da alcinha que eu estava com ela na agulha. Novamente, venho aqui, ó. No pontinho da frente. Laço o fio. Já tiro, ó. Por dentro aqui, ó. Ficando assim. Dou uma alongada. Você vai alongando aí o fio pra não ficar apertado. Certo? Ó. Vem no ponto da frente. Puxo. E já passo por dentro aqui, ó. Sempre dando uma alongada. Não deixa nem folgado, nem apertado. Você tem que deixar aí um fio bem flexível. Pra ficar aí um trabalho bem maleável. Ó. Fazer aqui mais uns pontinhos. Depois, vocês continuam aí fazendo de vocês. Até concluir, ó. Toda a volta. E vai ficando assim, ó. Bem bonito aqui esse acabamento. Essa carreirinha aqui, ela deixa aí bem firme aqui o... É a boca aqui do nosso cesto. Como esse fio, ele é bem mais grosso, aí ele fica um pouquinho trabalhoso. Só que pra cesto, é bom é um fio de uma espessura maior mesmo, né? Porque aí vai ficar uma base bem firme. Pronto, pessoal, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho. Vocês vão dar continuidade aí por todas as laterais, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu e eu retorno pra fazer o fechamento aqui com vocês. Pronto, pessoal. Já fiz aqui, ó, todas as laterais. E vim finalizar aqui com vocês, ó. Vou fazer aqui o último ponto, ó. Aqui onde a gente iniciou. Vem nesse mesmo lugar, introduz a minha agulha. Laço o fio, passo aqui, ó, por dentro. E aqui eu já vou dar uma alongada no meu fio. Vou alongar, vou cortar. E vou esconder. Vou pegar aqui a minha outra agulha. Pra ser mais fácil de eu puxar aqui esse fio. Vou puxar aqui, vou introduzir aqui, ó. Ó, vai sair, eu tenho que colocar a minha agulha pra passar aqui, ó, por dentro das alcinhas, ó. Aqui, ó, eu vou colocar esse fio aqui dentro dessa primeira alcinha aqui, ó. Esse primeiro ponto baixíssimo. Vou ver se dá certo passar com essa agulha. Ó, você não puxa muito. Pra não ficar repuxada, pois ela tem que ficar aqui, ó, igual essas alcinhas, né, aqui do nosso ponto baixíssimo, tá bom? Ó, pra ficar aqui uma emenda, é, bem visível. E agora, a gente vai esconder esse fio, né, colocar aqui por baixo dos pontos. Eu vou arrematar e vamos iniciar a fazer a tampa, tá bom? Pronto, ó, arrematei, ficou aqui a nossa base bem bonita. Ela fica, né, mais larga do que o fundo aqui, ó. Pois, é, a espessura desse fio, ele é bem maior, certo? Mas eu gostei do resultado. E agora, eu vou reservar e vou fazer aqui a tampa junto com vocês. Eu vou iniciar aqui a minha tampa, né, usando o fio amarelo. Não sei qual é a cor aí que vocês vão fazer aqui a tampa. Vamos fazer, né, aqui um anel mágico. Você deixa aí um pedaço, né, ó, pra depois fechar aqui o círculo. Ó, desta forma. Você laça aí o fio e faz aqui um ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos. Não aperta muito o fio, né, pois a gente depois vai trabalhar aqui dentro desses pontos. E eu vou fazer aqui dentro desse anel um total de oito pontos baixos. Então, dois, e se essa correntinha aqui é o seu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer aqui um total de oito pontos baixos e retorno. Pra gente fechar e iniciar aqui a segunda carreira da nossa tampinha. Pronto, eu fiz aqui os oito pontos. Eu vou fechar, só que eu não vou fechar, eu não vou apertar muito. Pra não ficar muito difícil, né, da gente trabalhar aqui os nossos pontos. Vou dar uma alongada no meu fio. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto. Da mesma forma, não aqui na correntinha, no ponto, aqui, ó, no meio do ponto. Laço o meu fio. Levo ele aqui para trás. Soltou aqui. Ó, levei ele para trás, vai ficar aqui assim na frente, certo? Vou fazer o fechamento da mesma forma, ó. Venho aqui na minha correntinha, ó. Ela fica bem prensada aqui, mas você procura o centro dela pra sair aqui atrás. Deixa eu só ver aqui onde é o meio, ó. Aí, eu coloco a alcinha aqui, ó, na minha agulha. Venho com o fio, ó, e puxo. Desta forma. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou caminhar aqui, ó, pro meu pontinho da frente e vou fazer aqui nesse ponto, é um total de três pontos baixos. Então, fiz um... Dois... Dois... E três. Que é pra fazer os nossos cantos, né? A gente vai fazer quatro cantinhos. Então, aqui é o primeiro. Coloquei aqui três pontos baixos. Você vai afastando aí, ó, pra colocar no meio do ponto. Venho aqui, ó, nesse pontinho da frente. Olha se tá saindo no meio, ó, aqui atrás, ó. Faço aqui um ponto baixo sozinho. Aí, eu venho aqui, ó, no ponto da frente e vou fazer mais três pontos baixos. Um, dois, e três. Fiz aqui três pontos baixos. Aí, ó, volto a fazer um ponto baixo sozinho. Não aperta muito o ponto, tá bom? Fiz aqui um ponto baixo sozinho, né? Já é aqui a outra lateral do nosso... Da nossa tampinha. Do nosso sexto. E nesse pontinho aqui da frente, eu vou fazer novamente... É, três pontos baixos. Então, faço um... Dois... E três. Fiz aqui três pontos baixos no mesmo lugar. Já vou fazer aqui, ó, a outra lateral, colocando um ponto baixo... No espaço aqui do ponto. E temos aqui, ó, apenas um ponto baixo, né, ó. Onde a gente vai fazer aqui o nosso último aumento, pois eu iniciei colocando um ponto baixo sozinho... Pra poder fazer o aumento. Então, aqui eu faço o meu último aumento de três pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu já posso... Vou ajustar aqui, ó. Já posso fechar mais. Não vou fechar muito, porque depois a gente vai colocar aqui uma alcinha aqui nesse buraquinho do meio, tá bom? E aqui, ó, já tem os quatro cantinhos, certo? Vou fechar com vocês novamente. Dou uma alongada aqui no meu fio. Venho aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui, ó. Pego o meu fio. Alcinha, puxo aqui pro lado de trás. Vou soltar aqui. Procura aqui, ó, o meio do ponto. Certo? Ó, sai aqui embaixo. Coloca a alcinha novamente na agulha. Pego o fio que eu estou trabalhando. Vou levá-lo aqui pra frente. Ficando novamente assim, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Desmanchar que tá muito grande essa alcinha. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, que já é o primeiro ponto daqueles três aumentos. Então, aqui no primeiro eu vou colocar um ponto sozinho. Aí, no segundo ponto, que é o pontinho do meio dos três, eu vou fazer aqui novamente um aumento de três pontos baixos. E no último ponto, né, que era dos três aumentos da volta anterior, eu faço novamente um ponto baixo sozinho. Então, ó, fiz aqui um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto dos aumentos e faço um ponto baixo sozinho. Aí, eu vou vir aqui, ó, pro pontinho do meio e faço aqui o outro cantinho, né? Sempre eu vou fazer os cantinhos colocando três pontos baixos. Então, dois no mesmo lugar e o terceiro. Coloquei aqui, ó, três pontos baixos juntos, né? Aí, eu venho aqui, ó, pro pontinho da frente, o último ponto dos aumentos da volta anterior e faço um ponto sozinho. Próximo ponto, um ponto sozinho. Fazendo aqui a lateral. Aí, eu já cheguei aqui, ó, no aumento, né? Aí, o primeiro ponto, eu coloco um ponto sozinho. Ó o galo cantando, já começou desde cedo. Então, aqui, pessoal, né? No segundo ponto do aumento da volta anterior, eu faço mais um aumento de três pontos baixos. É nesse mesmo lugar. Fazendo aqui o nosso segundo canto. Venho aqui, ó, no último ponto dos aumentos da volta anterior e faço aqui um ponto baixo. Ponto seguinte, um ponto baixo. Já cheguei aqui, ó, no aumento, né? Do outro cantinho. Colocando aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Não saio aqui no meio, vou tirar. Ó, vejam sempre se tá saindo aí no meio, ó, pra ficar um trabalho bem bonito. Então, aqui, eu faço um ponto baixo sozinho. E aqui, ó, no segundo ponto dos três, né, ó, faço novamente aqui o meu aumento. Então, vou terminar esse aqui, vou fazer esse outro e eu venho fechando a carreira com vocês, tá bom? Vão fazendo aí os pontos, que é o passo a passo é o mesmo, tá bom? Pronto, pessoal, ó, vem fechar aqui, é, fazer o último ponto baixo aqui com vocês. Vou fazer ainda mais uma volta. Vocês têm que ir medindo aí no trabalho de vocês, porque vai depender, né, da espessura do fio. Caso o fio de vocês seja mais fino, né, talvez já seja suficiente. O meu não, ó, o meu ainda vai levar mais uma carreira, tá bom? Então, vocês vão medindo aí de acordo com o tamanho do cestinho de vocês, tá bom? Então, esse tamanho, ele é proporcional aí, né, o tamanho do cestinho. Depende muito aí da tensão, do ponto, da espessura do fio, certo? Então, ó, novamente, né, eu introduzo a minha agulha aqui, ó, saindo aqui atrás, coloco a alcinha na agulha, pego o meu fio, puxo pra sair aqui na frente. Vou dar continuidade, né, fazendo aqui os meus pontos baixos, ó, ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho. Cheguei aqui, ó, nos meus aumentos, vou fazer só esse cantinho aqui com vocês e vocês dão sequência aí o passo a passo, tá bom? Então, ó, faço aqui um ponto sozinho. Quando chega aqui nos aumentos, o primeiro eu faço um ponto sozinho. E o último, né, desculpa, o segundo aqui, ó, eu faço o meu aumento novamente, colocando no mesmo lugar, três pontos baixos. Sempre aqui no cantinho eu vou fazer o aumento de três pontos baixos. Aí, o meu último ponto aqui, ó, do aumento da volta anterior, faço um ponto baixo. Vou dar sequência aqui, esse passo a passo, né, colocando um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo. No seguinte, mais um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no meu aumento, faço um ponto baixo sozinho. E repito, né, aqui, ó, o meu aumento de três pontos baixos no mesmo lugar. Vou concluir aqui esta carreira e eu retorno pra gente fazer aqui, é, essa voltinha aqui de acabamento, uma carreira de ponto baixíssimo, tá bom? Pronto, pessoal, vim finalizar aqui a última volta com vocês, ó, colocar aqui o meu último ponto baixo. Vou fazer aqui, né, vou fazer aqui, né, o fechamento da última volta. Eu já posso cortar ou posso vir aqui, ó. Se você preferir, você pode vir pra cá. Puxa o seu fio. E agora, a gente vai arrematar aqui, ó. Finalizar aqui essa volta. Vou puxar, ó. Não puxa muito. Venho aqui, ó, nessa alcinha. No meu último ponto baixo, ó, venho por dentro aqui da alcinha, introduzo a minha agulha. Laço o meu fio. Puxo ele, ó, pra passar por dentro da alcinha. Pra ficar, ó, essas alcinhas aqui, ó, do lado de fora, né, ó. Da mesma forma, pra você... Não dá pra você ver nem onde é a emenda. E agora, é só esconder esse fio. Vou pegar aqui a minha agulha menor. Passo aqui, ó, por baixo dessa alcinha. Pra fazer aqui o arremate. Aí, você olha se não repuxou. E agora, é só conduzir o fio aqui por baixo dos pontos. Arrematar. Vou esconder também esse fio aqui, ó, o fio onde a gente iniciou. E eu retorno pra gente fazer aqui essa alcinha, tá bom? Pronto, pessoal, arrematei aqui, ó, as pontas da linha, certo? Arrematei, ficou perfeita aqui a nossa base quadrada, ó. Tá certo? E agora, eu vou fazer aqui, é... É, eu falei que ia fazer logo essa alcinha, só que eu vou finalizar aqui fazendo logo essa volta em ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer com esse fio verde novamente. Deixa eu só ver se é por esse lado, depois eu vou trabalhar. Eu vou fazer os pontos baixíssimo desse lado. Pra ficar aqui, ó. Vocês vejam qual é o lado que vocês querem que fique pra cima. Se vai ser esses pontinhos aqui, ou esse aqui, ó. Eu vou fazer da mesma forma. Deixar apenas essas alcinhas aqui, ó, pra ficar do lado de cima, tá bom? Então, eu tenho que começar, ó, vou introduzir a minha agulha pelo lado de baixo. E vou puxar aqui a minha alcinha pra baixo. Desta forma. O fio, vou diminuir aqui essa ponta da linha. Ó, esse fio, depois a gente vai esconder, ele vai ficar aqui, ó, na parte de cima. Que aqui é o lado avesso, ó, do nosso trabalho. E aqui é o lado direito. Então, ó, vejam aí se vocês vão querer pra ficar essas alcinhas pra cima ou pra baixo, tá bom? A gente vai fazer a mesma carreira de ponto baixo, baixíssimo, que a gente fez aqui, ó. É a mesma, é o mesmo passo a passo. Então, vamos lá. Ó. Esse daqui depois eu escondo. Então, eu venho aqui, ó, no ponto da frente. Ó. Saio aqui em cima, laço o fio aqui. Esse daqui depois eu ajeito pra não ficar grande. Ó. Venho no pontinho da frente, laço o fio aqui em cima. Já passo com ele aqui, ó. Novamente, no ponto da frente, laço o ponto aqui em cima. E saio aqui, ó. Esse fio, a espessura dele é bem mais grossa. Mas, eu queria essa cor, né? Então, venho aqui, ó, vou laçando o fio. Passo a passo é o mesmo. Não puxa, tá bom? Deixa aí bem flexível o seu fio. Vai fazendo aí por toda a volta. Laçando o fio na parte de cima. Leva aqui pra baixo. Já passa por dentro da alcinha, ó. No início é um pouquinho, ó, todos iguais os pontos. Pra ficar aqui um acabamento bem bonito, tá bom? Então, vou continuar aqui o meu. Vocês vão fazendo aí o de vocês, ó. Como vai ficando aqui na parte de cima. Não puxa o fio, né? Pra não ficar aí diferente os pontos. Pra não dar diferença aí no seu trabalho, tá bom? Então, vão fazendo aí o de vocês que eu retorno pra gente finalizar a carreira e fazer a alcinha da nossa tampa, tá bom? Pronto, pessoal. Já fiz aqui, ó, todas as laterais. Aqui eu vou alongar o meu fio, né? Pra gente fazer aqui o arremate. Aqui, ó, tá bom. Só que eu tenho que fazer ainda aqui o último ponto. Pessoal, é... Eu arrematei o fio aqui antes de finalizar a carreira. Ó, nem me toquei. Mas eu vou ver se vai dar certo eu finalizar aqui com esse fio. Pois, ó, eu tenho que vir até aqui onde eu iniciei aqui os nossos pontos baixíssimos. Eu vou introduzir aqui a minha agulha. Laço o meu fio aqui, ó, embaixo. Aí, agora eu passo por dentro aqui dessa alcinha. Vai dar. Ainda bem que eu não cortei muito pequeno aqui o fio, certo? Pronto. É, como a nossa... Como esse lado aqui ele vai ficar pra cima, eu não vou conduzir esse fio pra cá. Pra dar um nozinho aqui, tá bom? Eu vou tentar, ó, vou levar esse fio. Vou levar ele aqui pro lado de baixo. Gente, fazer aqui um acabamento. Tento deixar aí o ponto em cima do outro, ó. Pra ficar aqui bem feito aqui, ó, na parte de cima. E a gente vai dar um nozinho aqui na parte de baixo. Tá bom? Esse fio, como ele é um pouco grosso, não é muito bom de trabalhar aqui e fazer o acabamento. E agora, eu vou pegar esses fios. Vou tentar passar aqui, ó, por baixo, bem aqui, ó. Do pezinho aqui. Pra não ficar muito visível, né? Como é outra cor. Pra não ficar tão aparente aqui. Ó. Vou tentando passar aqui por baixo pra ficar bem seguro, né? Não correr o risco de soltar. Vejam aí como vocês vão fazendo aí esse arremate. Tá bom? Não tem problema ficar vendo um pouquinho como é aqui na parte de baixo. Se o fio, ele fosse mais fino, eu ia conduzi-lo aqui, ó. Por baixo aqui dessas alcinhas. Também, você pode fazer desta forma. E passando aqui, ó. Mas, como ele é... A espessura dele não é... É um pouquinho grande. Então, eu vou colocar aqui por baixo mesmo. Tá bom? Vejam aí como vocês querem fazer aí... Esse acabamento. Depois, você ajeita. Vou terminar aqui. E eu retorno pra gente fazer aqui essa alcinha, tá bom? Olha, pessoal. Fica melhor vocês esconder o fio aqui, ó. Viu? Fica mais discreto. Depois, eu vou desmanchar aqui, ó. Ó. Esconder aqui no fio. Fica mais grosso. Mas, é melhor do que ficar aqui, ó. Com essa... Desta forma aqui, ó. Vou desmanchar. Certo? Vou desmanchar e vou passar aqui, ó. Por debaixo. E é interessante você pingar um pouquinho de cola. Quando chegar aí no finalzinho. Que ficar somente a pontinha. É aí, você vai pingar um pouquinho de cola. Pra ficar bem segura aí o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou esconder aqui. E vou finalizar. Pronto, pessoal. Agora, eu vou fazer aqui essa... Essa alcinha pra pegar a tampa, né? Você deixa aí um pedaço. Pra depois dar o nó. É... E vamos fazer aqui, ó. Um nozinho inicial. Esse será contado como a nossa primeira correntinha. E vou fazer aqui mais seis correntes. Num total de sete. Então, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Vocês vejam aí, vocês podem aumentar e diminuir. Fazer aí do tamanho, do gosto de vocês, tá bom? Aqui eu dou uma alongada. Já arremato. Ó. Fica assim. Fica um pouquinho torto, mas não tem problema. Depois ele arruma. E a gente vai juntar aqui essas duas pontinhas, ó. Vamos colocar aqui, ó. No centro do nosso... Da nossa tampinha. Então, você vem aqui por baixo. Leva um fio. Passa primeiro um fio, né? Porque é pequeno aqui o espacinho. Introduz novamente aqui, ó. Pega a outra ponta. O outro fio de linha. Pessoal, é assim. Quando a gente não tá gravando, esses galos, eles ficam mais comportados. Mas, quando a gente tá gravando, parece que eles adivinham, sabe? Fica assim, ó. Aqui na parte de cima. E agora, é só você dar um nozinho. Eu vou dar dois nós. Vou esconder aqui esse fio. Você aperta bem, viu? Pra ficar aqui, ó. Bem, bem juntinho aqui, ó. Pra não ficar aparecendo o fio. Ficar as... E as correntes, ela tem que ficar bem próxima aí à tampa. Então, você aperta bem. Aí, dá outro nozinho e esconde. Pronto, pessoal. Fica vendo um pouquinho aqui, né? Pois o fio é de outra cor. Então, não passei muito aqui por baixo dos pontos. Pra não ficar tão aparente aqui, ó. Vendo o outro fio. Aí, eu vou colocar um pinguinho de cola pra ficar bem seguro, tá bom? Vou fazer assim também, ó. Nessa parte aqui, onde eu arrematei. A gente coloca a cola bem por debaixo aqui, ó. Vai ajeitando com a agulha. Pra ficar aí um acabamento perfeito, tá bom? Então, ficou assim, ó, a nossa tampinha, né? Com a alcinha. Esse aqui. E eu vou fazer aqui com vocês esse detalhe aqui, ó. É um lacinho. Ou uma gravatinha, né? Assim como você... Digamos que é uma gravatinha, né? Pois aqui, esse kit é pra menino. Depois, eu vou mostrar aqui um kit que eu fiz feminino. Ficou bem bonito também, tá bom? Foi do mesmo jeito, só que os cestinhos, o retangular, eu fiz nesse mesmo modelo. Só que os cestos pra colocar dentro do kit, eu fiz redondo. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui com vocês esse lacinho. É bem simples. Pronto, pessoal. Vou fazer aqui o lacinho, né? Com esse fio amarelo. Você deixa aí um pedaço, ó. Vamos fazer aqui um anel mágico. Introduzo a minha agulha. Laço o meu fio. Já tiro aqui do meu dedo, fica melhor de eu trabalhar. Faço aqui um ponto baixo. Mais uma corrente. Fiquei aqui com duas correntes. E vou fazer aqui dois pontos altos. Se você quiser fazer um lacinho maior, você pode iniciar aí fazendo três correntes. E fazer um ponto alto duplo. Dois pontos alto duplo. Eu iniciei com duas correntes e vou fazer apenas ponto alto, viu? Mas se você quiser fazer maior, pode iniciar aí com três correntes e fazer os pontos altos duplo. Então, ó, fiz aqui duas correntes e dois pontos altos. Aí, faço duas correntes. Pra fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou fazer novamente duas correntes. Faço dois pontos altos. Deixa eu afastar aqui. Dois pontos altos. Segundo. Aí, eu faço aqui duas correntes, né? Pra fechar aqui o nosso trabalho. Venho aqui dentro. Prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou dar uma alongada, ó. Deixar aí um pedaço um pouco grande. Pois a gente vai passar entre... No meio aqui do nosso laço. Ó. Ficando assim. Venho aqui, ó. Puxo aqui esse fio pra fechar. O centro do nosso laço. E essa... Esse fio aqui... Vou dar um nozinho aqui, ó. Vou passar aqui bem aqui no meio. Ó. Esse daqui eu vou puxar mais pra ficar bem preso aqui no centro do nosso lacinho. Vou já dar um no nele. Deixar ele aqui, ó. Porque agora eu vou pegar esse fio aqui, ó. Vou passar aqui na frente. Ó. Vejam como vocês passam aí uma vez ou duas. Vou passar duas. Ficando assim, ó. Bem bonito aqui o nosso lacinho. Veja se tá aí bem no meiozinho. No meio aí. Vou pegar aqui esse fio, ó. A minha agulha. Colocar aqui, ó. Eu acho melhor vir... Puxo aqui, ó. Pelo meio. Ó. Esse fio aqui também, ó. Eu vou... Ele tá saindo aqui no meio. Pronto. Aqui eu vou dar um nozinho. Pra ficar bem preso aqui. Não correr o risco de soltar o nosso... A nossa gravatinha. O nosso lacinho. Aqui a parte de trás e aqui a frente. Ficou perfeito o nosso laço. E agora... Ó. Eu fiz assim. Eu prendi aqui. Eu dei um nozinho. Mas se você quiser, você cola. Você pode colar se você preferir. Eu achei melhor... É amarrar. Porque caso... É... A sua cliente... Não queira o lacinho. Ela pode tirar. Tá mudando de lugar aí a posição. Ela pode querer de uma outra forma, né? Então, amarrando, tem como depois ela tirar. Tá bom? Então, eu vou fazer da mesma forma. Como eu fiz aqui, ó. Procurar aí o lado que você quer que seja a frente. Deixar aí a... Eu vou colocar aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Mesmo aqui no meio, ó. Ó. Puxo um fio desse aqui pro lado de dentro. Pego o outro, ó. Aqui, ó. Separando um ponto do outro. Puxo o outro fio. Então, é como eu falei. Se você quiser já colar... Você cola. Caso contrário, você dá um nozinho. Aperta bem. Porque aí tem como a sua cliente mudar aí a posição, né? Se ela não quiser aqui. Ela pode tá colocando em outro lugar. E agora, é só você... É... Ó. Esse aqui, você vai puxar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Pela frente. Introduz a agulha no mesmo lugar. Onde você... Puxou o fio pro lado de dentro do cesto. Só que saiu aqui, foi os dois. E eu só quero um. Deixa eu voltar. Ó. Arrumei. Eu quero só o fio aqui por esse lado. Por esse lado aqui, saindo pra fora. E o outro fio. Ó. Vejam como é que ele vai vir. Ele tá saindo aqui nesse buraquinho, ó. Tá saindo nesse buraquinho. Eu vou colocar ele aqui por dentro. E vai sair pra fora. Então, eu venho aqui, ó. Por fora. Ó. Vejam aí. Laço aqui o fio e puxo pra cá. Então, ficou os dois aqui, ó. Se você quiser dar mais um nozinho, você dá. E aqui, ó. Fica aí os... Se for um lacinho, né? Ou uma gravatinha. Cortei um menor. Deixo o outro maior. E dessa forma, se a sua cliente ou você mesmo depois quiser mudar, dá certo. Ficou perfeito aqui o nosso... E agora você vai ajeitar aí, porque é um trabalho manual, né? A gente vai trabalhando, ele vai ficando deformado. E depois você vai dar forma aí o seu cestinho quadrado. Fica bem bacana aqui, ó. Vou tirar a foto e venho mostrando pra vocês como foi que ficou. Pronto, pessoal. Então, ficamos aqui, ó. Com o nosso kit completo, né? Com três peças. Quando vocês forem fazer, vejam aí se a cliente de vocês querem com mais peças, né? Então, só lembrando, já tem o passo a passo aqui, ó, da cesta retangular aí no meu canal. Vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? No final do vídeo, eu vou deixar também a foto do kit que eu fiz feminino, pra vocês verem aí a combinação de cores. A diferença é que esse cestinho aqui, eu fiz ele redondo, mas o passo a passo é o mesmo, né? É só mudar aí o formato da tampa. E aqui no meu canal, já tem um outro vídeo que eu fiz ensinando a fazer o cestinho com a tampa. Só que o fundo do cestinho que eu fiz era com o próprio fio, tá bom? Se vocês tiverem interesse, é só dar uma olhadinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso trabalhinho de hoje. Se você estiver chegando agora, se inscreva no meu canal. Não esqueça de deixar o seu joinha, de ativar o sino, né? Pra serem notificados todas as vezes que eu estiver postando. Me siga também lá na minha rede social, no Instagram, arroba Dora de Sousa. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.